Uma rosa E você me deu espinhos no coração Como o raio corta o céu Como a lua vira o mar Seu amor foi de repente Deu adeus pra não voltar Voa, voa, colibre Diga a ela, estou aqui Brilha sol, brilha olhar Sempre, sempre vou amar Voa, voa, colibre Diga a ela, estou aqui Brilha sol, brilha olhar Sempre, sempre vou amar No jardim da fantasia Muitos seres a falar De um mundo onde o amor Para sempre vai reinar Lindas asas a voar Lindos versos a cantar Como a brisa meia e mansa Seu amor vou esperar Voa, voa, colibre Diga a ela, estou aqui Brilha sol, brilha olhar Sempre, sempre vou amar Sempre, sempre vou amar Voa, voa, colibre Diga a ela, estou aqui Brilha sol, brilha olhar Sempre, sempre vou amar Voa, voa, colibre Diga a ela, estou aqui Brilha sol, brilha olhar Sempre, sempre vou amar Voa, voa, colibre Diga a ela, estou aqui Brilha sol, brilha olhar Sempre, sempre vou amar Brilha sol, brilha olhar Brilha sol, brilha avião Brilha sol, brilha E isso, sempre vou amar Brilha sol, brilha Brilha sol, brilha